Música 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 Meus brotos de cerejeira Árvore e manha aqui, como que vocês Estão meus amores? Bom gente Eu fiquei sabendo de uma atualização que teve Aqui no Sakura E eu vou estar analisando agora junto com vocês Eu não entrei no jogo, como eu estava No serviço eu não consegui trazer um vídeo Pra vocês, eu to gravando ele só agora Em 7h30 eu vou tentar editar Ele o mais rápido possível, pra poder trazer Esse vídeo dessa grande atualização que teve No Sakura School Simulator Beleza pessoal, já desbloquei as roupas Aqui, olha essa daqui gente Casual wear Summer 9, casual wear summer 8, roupas de verão aqui Idol 1, idol 3, olha isso aqui gente, que fofura Jaqueta de estádio, gente Que coisa mais fofa, e no boy Nós vimos a roupa, casual wear Spring 6, casual wear Spring 7, casual wear Casual wear Spring 7, ai que hora Eu vou matar Gente, faz tempo que eu não gravo vídeo Então eu já nem sei mais Como que faz, eu acho que o que Faz dois meses que eu não trago vídeo Pra vocês direito E então eu já nem sei o que falar direito aqui Gente, disfarça, tá? Finge que eu tô indo bem, tá bom? Enfim pessoal, essas foram as roupas aqui Olha que da hora, essa daqui tem tipo um lobo Parece um monstro No meio da camisa Eu adorei esse daqui Agora bora ver que locais Foram adicionados Porque vocês comentaram pra mim Que tem um lugar novo na cidade Bora lá ver então Uma linda bola azul Que foto Pelo espaço Gente, vamos mudar pras minhas cores aqui Essa roupinha Eu adoro deixar assim a roupa Se estiver travando um pouquinho Me perdoem, tá? Esse celular não é muito bom Vamos ver agora na cidade O que que foi adicionado de novo Vamos aqui em menu E olha aqui, gente Cat café Cat café, gente Que coisa linda Deixa eu ver isso aqui Gente, não acredito Olha que coisa fofa Lembrando, é a primeira vez que eu tô vendo isso aqui Eu não tinha entrado no jogo ainda Eu amei, eu amei Amei mesmo, tá muito lindo Vamos entrar pra ver isso daqui Bora lá, bora lá Eu não sei vocês Mas eu sou apaixonada por gato Vamos entrar aqui É hora da verdade Vamos ver como que tá dentro deste café E vemos aqui já Vários gatinhos Gente, eu quero pegar eles no colo Vem cá, bebê Ó, o nome desse aqui vai ser Jared Jared Ó, gente, dá pra tomar Aqui, ó Vamos ver o que que dá pra tomar Ao invés de eu chegar Oxe, tem um rato Meu Deus, um rato Os gatos tão meio doidos Eu vou dar um replay aí No que tá acontecendo Gente Eu tô com medo desses gatos, gente Olha o outro ali, ó Gente, Sakura Buggies É todo vapor Não tem como Ele tá nadando no meio do chão Meu Deus, pessoal Esse aqui tem superpoderes, ó Gente, eu adorei o ambiente Ó, aquele gatinho tá paralisado Vamos ver aqui, ó Muito legal Tem tipo É um playground de gatos praticamente, ó Muito bacana E esse é mais legal ainda Se a gente pudesse virar um gato E brincar nesse playground também, né Como que é o nome dessa personagem aqui Que foi adicionada no café de gatos É a Maya Yunagi Oi, Maya, tudo bem? Como eu posso ajudar você? Vamos ver o status dela? Vida 100 Fome 20 Tanana Ok Vamos virar amiga dela aqui, né Gostei da roupinha dela Dá pra comprar alguma Vamos ver o que que a gente pode comprar, ó Pedaço de bife Deixa eu ver isso aqui Comprei um pedaço de bife Vamos comer um pedaço de bife aqui Ué, gente Isso aqui é pra alimentar os gatos? Ixi, eu não sabia disso, não Vem cá, meu filho Vem comer Mande Mande aqui Vai, come aí Ó, gente Ele tá comendo Vai, come, meu filho Come tudo Que isso aí custou meu rim, cara Isso aí custou meu rim Ó, vamos ver os gatinhos Vamos ver como eles são Ó, o rato querendo passar O gato tá ali, ó Brincando com ele, gente Não acredito Que coisa fofa Vamos ver o que que tem Pra comer aqui nesse café Café latte Olha só A xícarazinha é em formato De gatinho Vamos ver Vou acabar agora Com o meu salário aqui Ó, caputino Vou tomar o caputino É praticamente a mesma xícara, né Esse restaurante Já tá precisando De mais xícaras Chá de limão Que também é na mesma xícara Ô moça, tem algum problema? Vocês não tão lavando a louça aqui, cara? Tô usando a mesma louça Tô toda hora Mate a latte Eu já não tinha tomado esse também E sorvete Tá, o sorvete é a única coisa Ai, gente Em formato de gatinho Que coisa fofa A única coisa aqui Que eles mudam É o sorvetinho Mas vamos terminar de ver os gatinhos Parece a Kirara, gente Ó, esse daqui vai se chamar Kirara Que é a minha gatinha Ai, meu Deus Olha ele fechando os olhinhos Ai, meu Deus do céu É coisa fofa Meu, olha Tô bem Porque ele estava Tá bem Fim Ó, meu Deus Ó O que é isso que apareceu Pra eu comprar? Aparentemente É só isso É só isso Que foi adicionado no jogo Mas é alguma coisa, né, pessoal Pelo menos eles estão mexendo no jogo Eles não estão deixando Oxi Estão deixando Oxi Que que é isso? Não para de ter acontecimentos estranhos aqui, viu? Os gatos aqui Acho que eles têm superpoderes Porque não é possível Gente, eu amei Amei esse café de gatos aqui Olha que bacana esse playground Eu tô com inveja desses gatos, hein? Tudo muito bonito Será que eles sobem aqui em cima? Eu vou tentar pegar algum gatinho aqui no colo E colocar aqui em cima pra ver Vamos pegar esse daqui, ó Aqui Vai, meu filho Brinca aí Eu quero ver se você brinca Vamos lá, bebê Acho que a gente só consegue se aventurar aqui, ó Se a gente diminuir de tamanho Olha lá, gente Olha lá eles correndo pra pegar o rato Ai, que coisa fofa Eu achei muito legal esse café de gatos Amei também as roupas que eles adicionaram Eu só esperava que eles tivessem adicionado cabelos, né? Eu fico ansiosa por novos cabelos dentro do jogo Esse aqui não era nenhum vídeo planejado Eu não sabia Fiquei sabendo hoje através de vocês, né? Dessa atualização Mas é isso, gente Esse aqui é o café de gatos Essa é a nova atualização do Sakura Que eu adorei Fiquei apaixonada Do lado de fora é assim, ó Eu achei bem bonito o lugar Dá pra fazer altos minifilmes aqui, ó Gente, essa é a nova atualização do Sakura O que mais será que eles vão trazer pra gente de novidades? O vídeo foi esse, pessoal Eu espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de deixar o like aí pra fortalecer Se inscreve no canal se ainda não for inscrito E bora lá Compartilha com os amigos, com a família E é isso aí, gente Um beijão pra vocês E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau